Olá meus amigos, hoje eu coloquei a câmera em um outro local aqui na floresta, coloquei um pouco de ração e vamos acompanhar, vamos ver que tipo de imagens eu consegui fazer. A câmera que eu tô usando é o modelo experimental aqui que eu tinha e eu fiz algumas adaptações, é esse modelo que eu tenho na tela, é uma IM3, IM3C Black, é uma câmera que faz imagens quando ela detecta movimento, ela não é apropriada para isso que se captura, mas como eu só tenho ela, eu tô fazendo esse sistema. Coloquei ela em um local bem distante da floresta, coloquei um pouco de ração e algumas coisinhas e aí a gente vai ver aí os animais que foram chegando. Nesse momento tem uma casaca de couro, esse me parece que é uma casaca de couro da lama, um galho de campina e alguns bolinhos. vamos ver se elas vinha para frente da cama. A juridice principalmente é um local que ela não tem costume de alimentar, elas são muito, muito, muito arísticas, mas vamos ver o que foi que conseguiu. Por enquanto só alguns bolinhos, um galho de campina e aquela casaca de couro da lama que apareceu a pouco. Como era de guia, eu não sei se nessa região passa raposa, gato do mato, mas eu vou ficar tentando, colocando em alguns locais, a minha intenção é conseguir fazer imagens de gato do mato. Gatariço, gato vermelho, apareceu uma sabiá. A sabiá se aproxima para comer o xerém. Gatariço, gato vermelho. Gatariço, gato vermelho. Gatariço, gato vermelho. Gatariço, gato vermelho. Gato. Gato vermelho. deles, eu quero ver também as jurequias, olha só que apareceu, um tejo, aqui a gente me escutei, outros locais é TU, ele chegou ali como que nada queria, mas foi logo devorar nas frutas, o sensor não está muito legal, o sensor de movimento, eu acredito que demorou bem mais tempo aí, nesse local, mas a câmera não gravou tudo, a câmera gravou uma parte, então, ela quando detecta o movimento, ela grava por um tempo e depois ela para de gravar, fica um tempo normalizando até começar outro processo de gravação, então quando o teste estava ali, se alimentando, acredito que chegou o tempo de gravação, em outros locais não aconteceu isso, mas aqui aconteceu, ela só gravou, acredito que um minuto ou dois minutos no máximo, então quando ela parou, até retornar a autogravação pelo movimento, foi o tempo dele sair, aqui apareceu um chechão de bananeira, mais um roladinho, prontinho, até estou fazendo aqui alguns testes, com essa câmera, porque aqui eu tenho, estou fazendo algumas adaptações, vou ver como eu posso melhorar mais, quero ver a quantidade de animais que eu vou conseguir filmar, registrar aqui na nossa região, então por hoje foi isso, muito obrigado, peço que se gostaram, deixe um like aí para ir ajudando, que eu estou começando a fazer essas gravações, eu quero registrar todos eles, então até o próximo vídeo, valeu!